...e hoje a nossa cidade é uma referência em todo o Estado e Baixada Fluminense por estas ações de resgate do civismo e a parceria com as Forças Armadas para que nós possamos sempre garantir a paz e a soberania no nosso território. Semana Dug de Caxias, viva uma nova Caxias, apoio Jornal Extra. Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II do Rio de Janeiro é uma tradicional instituição de ensino público federal fundada em 2 de dezembro de 1937 em homenagem do virador do Brasil com Pedro II, com Fernando Ferreira de Castaneda. A história da cidade é uma nova Caxias, a 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 cidade é uma nova Caxias. A cidade é uma nova Caxias, a cidade é uma nova Caxias, a cidade é uma nova Caxias. A cidade é uma nova Caxias, a cidade é uma nova Caxias, a cidade é uma nova Caxias. E o ministro Luiz, atualmente o Colégio Pedro II, com status de Instituto Federal, conta com diversos campos na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros do Centro, São Cristóvão, Humaitá, Tijuca, Engenho Novo, Realempo, Niterói e Duque de Caxias. A implantação do campus Duque de Caxias foi resultado da parceria entre o Colégio Pedro II, a FUNDEC, Fundação Parque do Desenvolvimento Tecnológico e a Prefeitura deste município, em 12 de setembro de 2007, como parte do plano de expansão do colégio. Atualmente, o campus Duque de Caxias, dirigido pelo professor Arthur Nogueira Gomes, atende a 561 alunos no ensino médio. Dá mamãe, guarda aí. É o Colégio Pedro II, nesse momento o professor Arthur estará recebendo das mãos o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, o certificado de participação do Colégio Pedro II, campus Duque de Caxias. Bandeira da Ordem de Trias do Triano, Hotel Rei.